Gente, boa noite. Eu estou aqui falando com a Andrea da minha dificuldade com o microfone. Não nasci para lidar com esse dispositivo. Então, existem riscos, por favor, aqueles da primeira fileira, porque ele pode voar longe, eu posso tropeçar, coisas do tipo. Então, já estou avisando antes. A justificativa dessa palestra surge relacionada a um momento agora, muito próximo, de Dia das Mães. E Dia das Mães é um dia que tem dois lados. Ele tem o lado sempre da gratidão muito, muito grande, da oportunidade de a gente ter vindo a essa vida. A gente está tendo essa oportunidade de aprendizado, de convivência, de reparação. Mas também, a partir de determinado momento de nossas vidas, nesse dia sempre existe, se não diretamente com a gente, a nossa volta, aquela sensação de saudade. Saudade das mães que já não estão mais encarnadas ao nosso lado. Saudade, às vezes, não das mães. Às vezes, as mães estão encarnadas. Mas mães com saudades de filhos desencarnados. Então, é sempre um dia complexo que tem os dois lados. Foi ontem. Então, está muito próximo, muito vívida para mim, quando a Anaré pediu a família. Eu falei, ah, puxa, perfeito, porque vai ser no dia seguinte do Dia das Mães. E eu passo exatamente isso com a minha mãe. Minha mãe perdeu um filho, meu irmão, um caçula. Então, ontem era aquele dia em que o olhinho dela brilhava cada vez que a gente falava com ela. E logo depois ficava opaco, porque ela pensava como mãe em relação ao meu irmão. Bom, eu gostaria de começar introduzindo essa questão de família. Vocês sabem que esse já é o quarto, né? Porque quando não é... Não foi o microfone. É, quando não é o microfone, é o avançador de slide. Por enquanto, exatamente. Quem falou por enquanto é porque é uma pessoa que entende das coisas. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma introdução a respeito de importância da família. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Nós somos espíritos milionários. Nós não acabamos... Ainda está faltando uma peça que é exatamente a que eu esqueci de botar ali. Deve ter falado por algum lugar. Ah, botou ali não? Não. Falou não, depois a gente provoca aqui. Mais fácil do que eu pensar. Primeiro, isso implica em algumas coisas. Isso significa que nós temos um passado, mas que temos também um futuro. E significa também que tudo aquilo que, porventura, nós tenhamos feito de bom ou não tão bom no passado, traz consequências para o nosso presente. E o que nós fazemos agora nesse presente vai trazer consequências também para o nosso presente. futuro. Futuro esse que pode ser ainda nessa vida, ou que pode ser mais próximas, porque não acaba aqui também. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. A rede que a gente vai construindo de convivenciais já vem de muito tempo e vai continuar muito tempo ainda pela frente. Bom, enquanto a gente vem e volta, vem e volta, vem e volta, vem para o corpinho e volta para a pátria espiritual. Assume o corpinho e volta para a pátria espiritual. A gente vem aqui com um objetivo único, que é para juntar do ponto de vista intelectual mais conhecimento e do ponto de vista moral desenvolver virtudes. ampliá-las ou aquelas que a gente já começou a ter alguma coisa, aumentá-las. E é nesse processo de reencarnação, de adquirir esses conhecimentos ou essas virtudes, que entra a questão de família. Por quê? Porque família é exatamente o primeiro núcleo que, se por um lado, vai nos dar suporte para enfrentarmos esse aprendizado, aprendizado tanto moral quanto intelectual, por outro lado, ela não é só suporte, ela traz também ferramentas para essa evolução. Só que tanto o suporte quanto as ferramentas estão caracterizadas pelas mesmas coisas que são pessoas. Nosso suporte para aprendizado e para seguirmos em frente são pessoas de nossa família e as nossas ferramentas de evolução são pessoas de nossa família que nos instigam, nos desafiam a exercer, a desenvolver as nossas virtudes, tá? Divido essa tal dessa rede que a gente vem trazendo do passado. Então, numa mesma família, tem ao nosso lado, junto da gente, pessoas que nos são muito queridas já de várias vidas antes e que vão provavelmente nos auxiliar, nos amparar do ponto de vista do suporte para enfrentarmos aquilo que a gente precisa a cada encarnação, naquela encarnação específica, mas também tem os nossos desafetos. Também tem aquele cúmplice do passado, aquela pessoa que nós não conseguimos nos entender, que a gente não conseguiu perceber como um irmão, que agiu de forma errada com a gente, que a gente a gente não perdoou, que a gente agiu de forma errada com ela e ela não perdoou. Esses também estão na família. A bondade de Deus é tamanha que normalmente a proporção é de mais afetos do que desafetos. Porque senão ia ficar pesado, né gente? Imagina você ali sozinho, cercado, desafeto por todo lado, ninguém merece um negócio desse. Ia chegar um ponto que você ia sucumbir. E a gente vem aqui não para sucumbir, mas para dar certo. O planejamento reencarnatório é feito de tal forma que a gente vem para cá para ter sucesso. Claro está que nós temos o maravilhoso e muito desafiador, no meu modo de ver, livre-arbítrio. Então, sim, a gente vem para dar certo, mas às vezes a gente escorrega, às vezes ainda não é dessa vez. Tanto é assim que a gente sabe que são poucos aqueles que conseguem completar ao final da encarnação tudo aquilo que se propuseram a cada encarnação. Tanto que a gente tem até um nome especial, que são os completistas. Completistas é aquele que consegue chegar ao final e dizer assim, tudo aquilo a que me propus no planejamento reencarnatório, eu consegui alcançar. O cara é insensato, porque realmente não é fácil. A gente chega aqui, a vibração aqui do nosso planeta, próxima a nós, ainda é muito pesada, o que faz com que, se a gente não tiver muita determinação, a gente acabe escapulindo. Eu vim para cá pensando naquela frase importantíssima. Estar no mundo, mas não ser desse mundo. Como é difícil, né? A gente sabe que a gente é espírito com um corpo e não um corpo que tem um espírito. Erradamente a gente pensa isso, né? Ah, eu tenho um espírito. Não, eu não tenho espírito, eu tenho um corpo. Eu sou um espírito e eu tenho um corpo. Então, quer dizer, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, neste mundo encarnado da matéria. Mas como nos conscientizarmos disso e como trabalharmos nessa direção? Ou seja, estar no mundo, né? Mas saber que só estar nesse mundo. Mas não ser desse mundo, saber que o nosso mundo mesmo é com uma visão muito mais ampla do que essa aqui, extremamente restrita ao que a matéria nos limita, tá? Bom, então, bacana. A gente vem para a reencarnação, para aprendizado, mas também para a corrigenda, que no meu modo de ver, não deixa de ser aprendizado. Então, embora o João Maza no limite... Essa palestra tem muito do livro dele, tá? Um desafio chamado Família. Embora o João Maza, ele coloque essa divisão entre aprendizado e corrigenda, eu, como professora, eu trabalho dando aula. Eu, como professora, eu acredito sinceramente que a correção faz parte do aprendizado. É uma forma de aprender, tá? Mas, ou seja, no fundo, no fundo, a gente vem para cá mesmo para aprender. As ferramentas para esse aprendizado podem passar, né? Por... Os psicólogos chamam de reforços positivos ou reforços negativos. Os reforços negativos são as correções, ou chegar lá, ou vem aqui, não vai, não levou, não fez, então não leva, essas coisas, né? E que a gente passa por isso também. Porque nós lembremos-nos a imagem e semelhança de nosso pai, nós somos arremedos ainda muito, muito, né? Frases muito iniciais, muito rascunho da obra dele. Então, aquilo que a gente faz, a gente faz, o que ele faz, mas a gente faz ainda de forma mal feita, né? Ainda em princípio, em início. Mas, ele usa ferramentas que nós usamos também, só que as deles são perfeitas, né? Bom, nessa estrutura toda, o que acontece? Nós somos, pela nossa família, nós somos introduzidos a duas questões que se tornam fundamentais nesse aprendizado. Um é uma religião, qualquer que seja. E a outra é a sociedade. É a nossa família que nos introduz a ambos, tá? A gente tem que perceber que nenhuma das duas entra em nossas vidas por acaso ou sem deixar mais. Nós somos alterados, impactados. Nós mudamos nosso comportamento, que é, não sei se vocês sabem, a definição de aprendizado. Aprendizado não é simplesmente ter um conhecimento. Ter um conhecimento é ter um conhecimento. Aprendizado é mudar comportamento a partir do conhecimento. Se você não muda comportamento a partir do conhecimento, você não aprendeu nada. Você apenas jogou o conhecimento na memória, mas não aprendeu ainda. Por isso que hoje em dia é tão importante, a gente trabalha tanto em termos de aprendizado, em as pessoas aprenderem na prática. Sempre praticarem aquilo que estão aprendendo. Porque senão, entra aqui, 30 dias depois, no mês seguinte, sacudiu a cabeça nesse meio caminho, fez uma chapinha, uma escova, foi junto todo o conhecimento que tinha entrado. Então, aprendizado é isso, é mudar, alterar comportamento. Então, tanto religião quanto sociedade impactam profundamente o ser humano. Nós, espíritos encarnados. Como? Através de aprendizado. Como? Alterando nosso comportamento. Só que uma coisa interessantíssima é que no caso da sociedade, nós também impactamos de volta. Então, o aprendizado não, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Ele é uma coisa que se alimenta. Então, ele muda a gente e a gente, ao interagir, com o que a gente aprendeu da religião, da família, a gente muda também a sociedade. Daí a gente dizer tão fortemente que você quer mudar uma sociedade, comece por você mesmo. E a partir de você, com seu núcleo familiar, é assim que a gente acaba mudando a sociedade. Não existe como mudar a sociedade mudando os outros. Ninguém muda ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar, quando consegue, é a gente mesmo. Quando consegue. eu sou casada há quase 30 anos, meu marido odeia, quando eu dou o exemplo do meu casamento. Mas ele está ali, já ficou vermelho. Só onde eu falo isso. Mas é fato, porque eu passei, eu vou completar em breve, 30 anos de casada, e desses 30 anos, eu passei, acho que mais de 15, mais da metade, acho que quase uns 20, achando que eu ia conseguir mudar. E aí, eu cheguei a achar que meu casamento não ia dar certo. Porque eu não mudava ele nunca. E eu dizia, vou desistir, vou desistir, vou desistir. Até o dia que eu descobri, eu não tenho que mudar ele. Eu tenho que mudar a mim mesmo. E hoje em dia, meu casamento está tranquilo. Eu mudei, foi a minha forma de encarar o casamento. Entendeu? Ele não vai mudar. Pronto. Tem até aquela piada, que diz que o homem casa com a mulher achando que ela não vai mudar, e ela muda. E a mulher casa com o homem achando que ele vai mudar, e ele não muda. E é verdade, gente. Eu posso atestar vocês, 30 anos de casada, eu posso atestar, não muda, não muda, não muda. Então, receita para um casamento feliz, mude você. Porque o outro, você não vai mudar. Tá? Ok. Então, eu poderia, a partir desse assunto, família, encarnação, e como eu falo para vocês aqui, o tema é antes, durante e depois da encarnação, como é que funciona essa história dos nossos entes queridos, esses nossos laços de família, eu poderia abordar pelo ponto de vista dos desafios que a gente tem com os nossos desafetos, dos problemas, do tal do cadinho, joga lá dentro, o saco de prego, tem uma porção de metáforas que a gente pode usar a respeito de todos os problemas que nós sabemos que nós enfrentamos na família. meu marido é uma coisa, uma pessoa muito sábia, né? E humilde também, porque ele diz para mim o tempo inteiro que ele é minha alavanca do progresso, porque eu me casei com ele para desenvolver uma virtude que eu não tinha, que era a tolerância e paciência. e eu acho que de fato a espiritualidade está sendo extremamente bem sucedida, né? Porque 30 anos de casamento as duas, eu já surtei ou eu realmente estou ficando mais tolerante, né? E como eu estou fazendo palestra para vocês, admito que eu ainda não tenho surtado, então, eu vou preferir fazer a abordagem não do ponto de vista dos nossos desafetos e dos desafios que nós temos que encarar dentro de nossa família e sim do outro lado, ou seja, de nossos afetos, desse lado consolador, de amparo, né? De aprendizado, mas aprendizado pelo amor, pela sustentação de uns aos outros, da família e como lidar com a saudade, porque se é um ente querido existe um momento de separação e como é que a gente lida com esse momento de separação, tá? O Joamar, como eu falei para vocês, ele diz, retornamos às lutas terrenas para a continuidade da tarefa de evoluir no bem e erradicar o mal de nós mesmos, basicamente, é para isso que a gente está aqui, tá? Para isso, precisamos de um porto seguro de onde começar a jornada que é a família. Então, é exatamente isso, a gente tem que começar de um ponto de apoio, literalmente, para começar qualquer coisa, para você começar uma coisa, você tem que começar metendo um pé em algum lugar que você tenha suporte e a família faz esse papel, tá? Bom, então, é uma oportunidade e um desafio, ora, meus amigos, é os dois, né? É uma oportunidade, né? Obviamente, porque é ali que a gente vai evoluir pela convivência, mas também é um desafio, porque pode ser que a gente não consiga, né? Vencer esse desafio, pode ser que a gente, em determinados momentos, fraqueje e fracasse na nossa tentativa. agora, pode ter certeza, como eu falei para vocês, a gente vem para cá para ser bem sucedido, a gente vem para essa vida para a gente conseguir completar. Então, não adianta botar a justificativa, a gente faz isso, eu faço isso numa frequência desesperadora, né? Que é colocar a culpa em qualquer outra coisa, menos eu mesma, né? Então, eu não estou conseguindo, porque chove, em Betrôpia, não as coisas, se essa for a desculpa, você tem essa desculpa quase que todo dia, né? Ah, porque choveu, ah, porque fez sol, porque está calor, ah, porque está frio, por causa do outro, porque faltou dinheiro, ah, porque tenho dinheiro demais e é isso, meu corpo é demais, ah, porque não interessa o que seja, a gente sempre acha que a questão não depende da gente, só que a gente esquece que a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio e absolutamente tudo na nossa vida é escolha, tudo, 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 levantar da cama ou não levantar da cama de manhã, tomar café ou não tomar café, fazer o bem ou não fazer o bem, fazer o mal ou não fazer o mal, absolutamente tudo é escolha, então, não existe isso de eu não conseguir porquê e esse porquê está fora da gente, o porquê está sempre dentro da gente, sempre foi a nossa escolha não fazer, por exemplo, não perdoar o desafeto, por exemplo, não aceitar que tal coisa aconteça de tal forma, por exemplo, acreditar que eu não posso ser conivente com aquilo, essa palavra é fossa e tem bem cara de família, não é? Eu penso nisso, nossa, eu escutava isso tanto na minha família, eu não posso ser conivente com esse absurdo e desse vagabundo dentro de casa não querer fazer nada, periri, parará, 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 como assim conivente, né? A gente nem lembra, olha só aí, estamos falando que está dentro da família, está dentro de casa, dentro da família, então, é até interessante você usar essa palavra, Ninguém se lembra que ele é seu irmão e como tal, seu papel é dar a mão, mas, às vezes, a gente falha em compreender qual é o nosso papel dentro dessa família e qual é o papel dessa família em nossa família. Então, a questão não são os outros, a questão é que a nossa compreensão falha e com isso enfraquece a nossa determinação. Então, vamos falar um pouquinho antes, antes de encarnar, vamos falar sobre isso. Bom, os planos de formação da família começam no plano espiritual. Eu não sei quantos de vocês já leram livros espíritos, aqueles na série do André Luiz são fantásticos nisso, tanto os mensageiros quanto... Tem tantos, tantos, mas o que eu acho mais legal, assim, que me vem à cabeça é... E a vida continua, porque a vida continua exatamente isso. Pegou três famílias, bate no liquidificador, literalmente, voa, né, encarnado, né, espírito, voa encarnado para tudo quanto é lado, mata uma metade, morre outra metade, né, quem sobra, casa uns com os outros. Gente, aquilo ali é impressionante, mas é uma lição e tanto porque naquele livro a gente vê claramente como acontece planejamento aí, anatório. Como é que os débitos são sanados, como é que junta um daqui com outro de lá que você diz assim, mas gente, isso é o improvável, o improvável, mas para poder estruturar o tal do ponto de apoio necessário para resgatar um ou outro que precisa encarnar com determinadas condições familiares para seguir adiante, para dar mais certo, para ter uma segunda chance, etc. Então, aquele livro é bem interessante a respeito disso. Bom, vamos lá. Então, espíritos juntam-se por afeição, simpatia, semelhança de tendências. Isso é física. Gente, isso é física. Né? A gente vibra com espírito. Vibrações diferentes não conseguem entrar em compasso, não tem jeito. Se alguém lembra da uma macharrela nos tempos de ensino médio, vai lembrar. Vibração, uma ondinha assim, outra ondinha assim, outra ondinha assim, não consegue, você não consegue trabalhar com as três ondas. Elas precisam minimamente ter a mesma ou próxima frequência e amplitud. Então, obviamente, a gente vai mais facilmente se juntar com aqueles que têm padrão vibratório parecido com o nosso. Isto significa uma coisa bem interessante. Como eu falei para vocês que isso é uma faixa, não precisa ser exatamente o mesmo padrão vibratório, inclusive porque é praticamente impossível encontrar duas pessoas com absolutamente o mesmo padrão vibratório, vai estar próximo. Então, é uma faixa, a família tem ali uma faixa. Isso significa o seguinte, não adianta olhar para lá e dizer assim, coitadinho, eu sou tão evoluída, quase espírito superior, e ele ali, acabou de sair do primitivo agora. Não rola, gente? Não rola. Está todo mundo mais ou menos ali, a faixinha é a mesma. Pode estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas está todo mundo mais ou menos na mesma. Procuram-se esses que têm afeto, simpatia, afeição, ou seja, naquela rede que eu falei para vocês que a gente vem construindo ao longo de todas as nossas encarnações, a gente se procura. Quem de nós que já parou de conviver, perdeu a convivência encarnada com o ente querido, não fica, espírita faz isso direto, não fica imaginando assim, será que eu vou encontrar quando eu desencarnar? Será que ele vai estar no mesmo plano que eu estou? Será que eu vou ter permissão para vê-lo? Será que ele vai ter permissão para me ver? Será que a gente na próxima encarna junto? Será que a gente vai pular uma vida de encarnar junto e só vai encarnar na outra? A gente se questiona isso porque a gente se procura, a gente quer, quando a gente gosta, é óbvio, a gente quer conviver de novo, tá? Solicitam ter um retorno à espera física compreendendo seus erros e mazelas morais e consciente dos compromissos assumidos uns com os outros. Em prova, é isso, que a gente diz, mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações ainda, a gente tem que começar a se apressar aí em relação à nossa reforma íntima porque a gente já está na tal da transição. Então, a gente já está assim, um pé aqui bem calçado no provas e expiações, mas o outro já levantou na direção do regeneração. Então, se não, o bonde vai e a gente cai dele. Fica, né? Então, quando é provas é exatamente isso. A gente sabe dos compromissos que a gente assumiu uns com os outros e a gente vem para cá disposto a enfrentar o desafio. Quando a expiação, não é não, quando a expiação você está lá esperneando, dizendo, não quero, não quero voltar com ele de jeito nenhum do que eu quero. Mas vai voltar sim, ah, vai. Ah, vai voltar. Porque está na hora de aprender, porque foi a primeira, não aprendeu, foi na segunda, não aprendeu, foi na terceira, já tentei como pai, como filho, como irmão, como sogra, não deu certo. Então, agora vai de novo e dessa vez vai ter que dar. Então, isso aqui é o formato como prova. assim, a gente está consciente, a gente aceita, a gente pede a oportunidade de passar por esse desafio acreditando que agora a gente vai mudar. Às vezes, a gente é meio orgulhoso, né, meio, e a gente acha que a gente tem condições de mais do que a gente tem condições mesmo. Um livro bacana também do Emmanuel com Chico que se chama Renúncia, é bem interessante porque o Carlos diz que, né, ele se propõe a vir e ele pede uma carga bem maior porque ele já tinha falhado no mesmo tipo de exercício como religioso antes, várias vezes ele falhou e ele diz que, de novo, eu quero ir, todo mundo diz, ó, pega leve, dá um tempo agora, é, vai amarrar, porque errou muitas vezes, já não deu certo, dá mais um tempo pra pegar, assim, uma musculatura maior, você tá mais preparado, não, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo, aí acontece um negócio interessantíssimo, né, eu disse, ok, nível arbítrio, você quer mesmo, quer? Vamos montar uma estrutura toda em volta desse cara porque vai ser o óbvio, ele tá com tudo pra dar errado, mas como eu digo pra vocês que a gente vem pra dar certo, então, vamos montar uma estrutura pra dar suporte pra esse cara pra ele não fracassar de novo, e aí até o Sione que não precisava mais encarnar vem de lá e diz assim, eu vou do lado dele porque senão vai dar uma zebra danada, não vai dar certo, na hora de reencarnar, ele já com o pé quase reencarnando assim, ele se apavora, ele medra, ele cai em si e diz assim, eu vou errar tudo de novo, vai dar tudo errado de novo, mas não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir, só que não quero ir e quando ele viu já tava aqui, agora vai, foi, a Sione veio junto, ajudou no que foi possível, realmente deu tudo errado, ele falhou tudo de novo mesmo, mas teve toda a estrutura, gente, leiam a história fantástica, quando você vê, ele teve todas as condições, todo o suporte, todo o auxílio, deu o mundo todo ao lado dele, mas é aquilo que eu falo pra vocês, quando chega aqui o negócio fica diferente, a gente tem que realmente ter muita determinação, bom, comprometem-se a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade, é a história, tá fazendo tudo errado, mas é o meu irmão, né, gente, eu falo isso pra vocês, assim, com pureza da alma, eu venho de uma família muito rigorosa, né, que uma parte era militar, a outra parte era professora, não sei o que que pior, né, então, tudo debaixo de um rigor, né, disciplina, disciplina, nossa, mais do que Emmanuel, minha família foi mais, disciplina, 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 aí na hora que você tem filho, o que que você faz? A gente repete, essa é normalmente o que ocorre, Freud, toda psicologia explica, né, a gente vai lá e repete as mesmas coisas que a gente odiou, que foram feitas com a gente, a gente vai lá e faz a mesma coisa, então, com a minha primeira filha, com a minha mais velha, gente, eu fui atirando a que podia, a que não podia, também fui, mas era, escreveu no Leu Poco Meu, sabe todas aquelas coisas que eu escutava da minha mãe? Foi com ela, do mesmo jeito, né, e, mas minha filha foi minha professora, está sendo, ainda, né, e eu aprendi com ela uma barbaridade, uma barbaridade, porque ela me dizia coisas, e ela fazia coisas que me desconcertavam de uma tal forma, e foi com ela que eu descobri que mais do que minha filha, que eu tinha, afinal de contas, a responsabilidade de botar no caminho reto, foi assim que eu fui criada, é, ela era minha irmã, de evolução, assim como eu, também estou aprendendo, ela estava aprendendo, eu tinha que dar suporte, eu tinha que dar alternativas para ela fazer esse crescimento de uma forma mais adequada, e não simplesmente pelo pavor, pelo medo, pelo aham, ou pelo, ok, vai ficar de caixinha no seu quarto, abre a janela sem ninguém escutar e fuja pelo outro lado, que era o que eu fazia, graças a Deus, ela não, ela é muito melhor do que eu fui, então, olha só, é uma tarefa construtiva de fraternidade, a gente abraça as responsabilidades uns diante dos outros, é assim, olha, até hoje, a gente, vocês já me esfaqueou três vezes, eu já te assassinei em 42, mas dessa vez, a gente, vamos nessa encarnação, fazer as pazes, vamos dar um jeito, tá, então, a gente vai vir como irmão, vou vir como tua sogra, vamos ver se vai dar certo, eu vou vir como sua sogra, olha a sua responsabilidade, a gente assume responsabilidade uns com os outros, tá, é, claro, que não é só a gente nisso, porque a nossa, nesse nosso nível arbítrio, ele vai, ele tá sempre existindo, quando encarnado, né, mas ele vai aumentando, na mesma proporção, que vai aumentando as nossas condições, que vão aumentando as nossas condições, porque vai aumentando também a nossa responsabilidade, com a criança, criança pequenininha, a gente escolheu o que vai comer, não, vai comer beterraba, me mordei beterraba, aí você torna, bota a beterraba no meio do feijão, ela não sabe, né, você bate ali no meio, e ela diz, ah, veja, tá gostoso, você pensa, rá, com beterraba, né, então por quê? Porque não tem escolha pequenininha, não sabe ainda, mas vai crescendo, vai ficando mais responsável, vai tendo mais condições, então a gente já vai deixando, escolher umas coisas, escolher outras, de acordo com a condição que tem, de arcar, com as consequências, mais das escolhas, mesma coisa, a gente como espírito, então, tudo isso vai acontecendo, com a supervisão, ou diante, dos dirigentes espirituais, na hora que eu digo pra ele, então vamos vir nessa vez, sogra e tal, aí, né, a espiritualidade diz, não vai rolar, você como sogra vai ser pior, do que, né, não vai rolar, tenta outra coisa, tal, não sei o quê, então vamos vir como irmão, melhor, hein, como irmão, tá, porque aí todo mundo aceita, irmão briga mesmo dentro de casa, vai dar, vai ser menos trágico, tá, nós somos reunidos no mesmo ambiente, com almas afetos, almas simpáticas, e com almas adversárias, como eu já falei com vocês, afeições queridas, pra segurar a gente, no momento que diz assim, não aguento mais, vou surtar, tô a ponto de chutar o pau da barraga, aí a pessoa tá do teu lado, pra te dar a mão, e dizer, não, segura, pá, calma, né, né, mas também, tem junto com a gente, os devedores em resgate, de antigos compromissos, desafetos, companheiros de erros passados, cúmplices, né, tá todo mundo junto ali, neste, nessa busca de aperfeiçoamento, todo mundo, afeto e desafeto, cúmplice, ou amigo, né, a gente começa a fazer esse trabalho que é esperado da gente, pela espiritualidade, né, a gente começa a construir entendimento, a gente começa a aprender a vencer divergências, a gente começa a aprender o perdão, que começa não como perdão, começa como desculpa, que é muito diferente, né, você começa desculpando o outro, perdão é um passo mais além, embora não seja amnésia, né, mas é você parar de remoer, de novo, perdão é uma coisa interessantíssima, não é uma coisa que você faz com o outro, perdão é uma coisa que você faz com você mesmo, perdoar o outro, é mudar você, a forma de encarar o outro, ser capaz, de orar pelo outro, mas não orar pra, bota ele no bom caminho, porque hoje, até hoje ele tá muito errado, não é isso, é de verdade, é sentimento, é mudar sentimento, né, ou então, também, aquela história do escorregão que eu falo pra vocês, a gente pode ainda gravar ainda mais situação, por quê? Porque relaxa na determinação, acha mais fácil botar a culpa no, o que quer que seja que esteja em volta, quem quer que seja que esteja em volta, tá? Bom, ainda durante, o que que acontece durante? a gente estrutura, ou deveria estruturar, né, vínculos, através das realizações no bem, experiências afetivas nobres, né, a gente começa a admirar pessoas, que inicialmente, de repente, você nem admiraria, é, você passa a ser companheiro, em tarefas elevadas, gente, criação de filho, é uma tarefa elevadíssima, é uma responsabilidade brutal, e é uma tarefa super nobre, talvez a mais nobre das tarefas, né, e aí você passa a ser companheiro, né, o casal passa a ser companheiro, nessa missão muito importante, nos núcleos de trabalho renovador, no carinho, respeito, convivência fraterna, saudável, numa sexualidade equilibrada, nas experiências bem aproveitadas, sob o aspecto espiritual, e isso tudo vai dentro do lar, né, criando condições para a gente cultivar simpatias, construir afetos, e isso, o que que vai fazer? Olha só, se ali naquele meio tinha um desafeto, alguém que não estava, né, fazendo parte dessas suas redes de simpatias do passado, se você consegue fazer isso adequadamente, já vai mudar essa percepção em relação ao outro, então na próxima vez, tua vibração já vai estar mais próxima dele, mas como simpatia, dando tudo certo, né, acontecendo como deveria acontecer, já que dentro do lar a gente, primeiro convive mais tempo, segundo convive mais próximo, porque tem uma diferença entre proximidade e tempo, você pode dizer, ah não, eu vivo muito mais tempo com as pessoas com as quais eu trabalho, do que com a minha família, porque com eles eu passo oito, nove horas por dia, o dia inteiro, e em casa não, oito horas estão dormindo, só o resto que está acordado, etc, sim, mas olha só, uma coisa é tempo, outra coisa é proximidade, né, será, quando a gente está, aquele dia, o famoso dia em que a gente chega em casa e diz assim, hoje deu tudo errado, hoje deu tudo errado, eu não devia ter levantado da cama, hoje era aquele dia, eu devia ter ficado dormindo, não devia ter levantado, não tem uns dias que são assim, você chuta teu chefe no trabalho, você chuta teu colega do lado no trabalho, mas você chega em casa descontando o marido, o marido fala para você, está bonita, ah é, só faltava essa, e eu descabelada, cansada, não sei o que, está de ironia, está de ironia, hoje, ou então diz assim, culpado de alguma coisa, o que é que você fez? Já sei que tem algo, ah, porque eu, esse lixo que eu estou, você dizer que está bonito, o que é que é isso? Você está descontando, por quê? por causa da proximidade, por causa da proximidade, proximidade é isso, gente, não tem até um ditado que diz, dá dinheiro, mas não dá intimidade, é isso, é isso, proximidade é isso, é intimidade, né, né, pensem nisso, através dessa intimidade, dessa proximidade do tempo, a gente tem as ferramentas para construir para frente uma malha maior de afetos e de simpatias, transformando até aqueles desafetos que encarnaram junto contigo, na mesma família, em afetos, tá? Então, no lar, isso tudo acontece através dos mais diversos vínculos, né, pai, mãe, esposo, esposa, filho, irmão, parente, vejam que não existe sogra nem cunhado, né, e aí, isso se alimenta, são exatamente esses papéis que, durante cada uma das encarnações, desenvolvem esses vínculos, esse é o símbolo, é o famoso, dando tudo certo, isso é um ciclo virtuoso, escorregando, isso é um ciclo vicioso, né, ainda durante, a gente não deixa de estar juntos, pelo pensamento, quando um está encarnado e o outro está desencarnado, a gente não deixa, porque a gente está sempre pensando se existe esse vínculo de fato, né, e a gente, quando está junto na mesma encarnação, a gente segue nessa encarnação, trabalhando um para ajudar o outro, nesse desenvolvimento, normalmente, estamos, é o famoso, estamos juntos, né, a união e a afeição existentes mostra, claramente, a simpatia anterior que aproximou as pessoas, é fácil, é interessantíssimo a gente perceber isso, né, às vezes, a gente está dentro de uma família, não vou dizer assim, dentro da própria casa, vamos pegar o mais leve, né, primo, por que que você, de repente, olha e diz assim, gente, gente, mas eu adoro esse, irmãos, os primos são irmãos, adoro esse primo, não consigo respirar do lado desse outro primo, são irmãos, foram criados juntos comigo, do mesmo jeito, por que que tem uma simpatia por um, se você para para pensar, será que quando eu era criança, um me deixou cair do carrinho, e o outro não, não, não tem nada, na verdade, se você para para pensar, você diz, só pode ser de coisa que vem antes, né, mas Deus permite as encarnações de espíritos, antipáticos ou estranhos nas famílias, por que? Se é uma família que todos os demais são simpáticos entre si, existe muito apoio, existe muito amor, então você botar alguém que precisa, está precisando de um ponto, uma base sólida para aprender o que é amor, ele precisa entrar numa encarnação assim, são os famosos, como é que é? Ovelha negra, patinho feio, chama do que quiser, né, no meio da família, se quiser a família toda, você dá bem, menos o fulano, fulano se está bem com ninguém, fulano só cria problema, fulano, eu não sei o que, fulano, esse foi colocado exatamente porque a família, aquela família tinha essa estrutura de amor para ajudar a dar a mão, porque afinal de contas eram ela o forte, eram vários que tinham condições de juntos, um dando suporte ao outro, dar a mão àquele ali para ajudá-lo a crescer, aí a gente vai e diz assim, ah, não, mas esse dá um trabalho, os outros me deram trabalho e um e aquele ali me dava outro trabalho e aí desiste, não, então graças a Deus a gente diz, só um deu trabalho, gente, e você tem os outros todos para ajudar, sejam irmãos, sejam filhos, seja o que for, né, então, os maus melhoram-se no contato com os bons e pelos cuidados que recebem, quando a gente consegue enxergar, compreender esse nosso papel na história, os caráteres se suavizam, os costumes se educam, as antipatias se apagam, se estabelece a união entre as diferenças de categorias de espírito, porque você dá a mão e puxa, o cara consegue às vezes, numa encarnação avançar mais do que em três, quatro encarnações que teve antes, porque a família tem esse papel, e essa responsabilidade é nossa, tá? Ok, ainda durante, no ambiente doméstico de convivência contínua e interdependência, olha a história da proximidade e da intimidade, onde se iniciam as nossas lutas, na condição seja de pais, de filhos, de cônjuges, irmãos, as almas se encontram por diversos motivos e com diversas finalidades, então, vamos ver aqui, a história do papel, é papel, o nosso papel, pra quê? Ó, trabalhar e aprender junto, quando um cai dá a mão pro outro e diz, desiste não, olha a história dos trabalhadores da vinha, mesmo que você comece depois, se você fizer um trabalho bem feito, seu resultado pode ser até melhor do que o meu, desiste não, vamos embora, dá tempo, vai dar certo, resgate, fiz tudo errado, agora eu tô tendo oportunidade, apoio, afeições, desafeto, missões, a história de Alcione foi missão, lá com Carlos, estreitar os laços que as unem, engrandecer afeições, a gente já tem simpatia, já gosta, já tá junto, mas tem uma encarnação pra poder levar isso um passo adiante, um passo além, conseguir realmente transformar num amor e não simplesmente em simpatia, reconciliar-se com adversários, superar problemas do passado, instalar clima de fraternidade nos corações, desenvolver tolerância, paciência, a história que eu contei, compreensão, entendimento, bondade, gratidão, gente, não é à toa que bebê vem aquela coisa tão fofinha, principalmente o primeiro, que você não sabe que você vai ficar sem dormir, então você realmente acha tudo de bom, tudo fofinho, no segundo você já tá assim, vou achar fofinho daqui a quatro meses, por enquanto eu só vou pensar que eu não vou dormir nada, mas não é à toa que vem aquela coisinha tão frágil, exatamente, imagina, você olha e diz assim, foi o cara que eu matei, aquele safado que me trocou pela outra, imagina, ia ser difícil você conseguir, né, levar adiante qualquer missão que você tivesse se imposto aqui, mas não vinha aquela coisinha independente de você, né, coisa mais linda, e que ainda por cima, a gente narcisisticamente olha e diz assim, ai, a carinha do pai, a carinha da mãe, até carinha de joelho, né, quando nasce, tem carinha de nada, mas a gente, é impressionante, não é à toa, tudo é sabedoria divina pra dar a gente condições, exatamente, da gente conseguir isso tudo, resgatar, ver o lado bom da situação, então a gente já começa com tudo pra dar certo, porque a gente começa vendo as coisas cor de rosa, positivas, a gente começa pelo lado bom, quem desanda depois é a gente mesmo, porque nosso pai divino fez tudo certinho pra dar certo, auxiliar os que amamos a vencer, foi o caso de Alcione com o Carlos, auxiliar os que ainda não amamos a cultivarem um laço de carinho pra com a gente, tá bom, a gente ainda não ama, mas pelo menos a gente pode começar a montar o caminho pra que daqui a mais duas encarnações, três encarnações, consiga existir esse amor fraterno, tá, e a superar nossos problemas pretéritos, né, espirituais, trabalhar na renovação de nós mesmos, de nossos lares, e como consequência da humanidade, porque a humanidade somos nós, é ótimo falar humanidade como se fosse outra coisa, mas somos nós, né, aprender no perdão a conjugar o verbo amar, transformação rumo à perfeição, a família que estiver dentro do ideal cristão, não será perfeita, isso eu estou trazendo ímpices livres, literalmente o que o João Mar colocou, será aquela onde houverá luta, a disposição e o ideal renovador, equilíbrio, débitos espirituais sendo ressarcidos, que é o mais importante, aceitação às provas, que é uma resignação, né, energia, mas sem violência, amor, sem omissão, sem relaxamento, afetos sublimados, desafetos em reconciliação, disciplina, mais uma disciplina que estimule, desafiante, amadurecimento, alegria ponderada, renovação, amizade e compreensão, ou seja, não é mar de rosas, não existe família mar de rosas, mas existe condição para se a gente tiver determinação e perseverança, conseguir fazer pelo menos o melhor, o positivo de nós mesmos, tá? E depois, né, porque não tem jeito, existe um momento que a gente vai se separar, faz parte da vida, é a coisa que a gente tem certeza absoluta, né, então, só que dói, principalmente aqueles que a gente conseguiu, é interessantíssimo, não só aqueles que a gente teve só uma convivência de muito amor e carinho, mas a gente sente também aqueles que a gente teve uma confiência conflituosa, pior ainda, quando a gente não se reconcilia enquanto está a caminho, que foi, né, uma orientação do mestre para a gente. Se a gente não se reconcilia enquanto está a caminho, é um problema sério, porque quando um vai, não interessa se é você ou o outro, a gente carrega a tal da culpa que imobiliza e atrasa nossa evolução espiritual que é um horror. Por isso que a gente tem que ser proativo e dizer, reconhecer, né, olhar no espelho e dizer, errei, pisei na bola, fiz meio, vou lá, peço desculpa, o outro não vai te desculpar, ou vai te desculpar, que maravilha, mais evoluído do que a gente pensava. Mas se não vai te desculpar, não é por isso que você vai dizer, ah, eu tentei, tá vendo? Ele não me desculpou, então, ah, faça por onde. Mude você a ambiência em volta daquela criatura, tá? Então, é uma dor muito forte, persistente, profunda, tá? Mas, a gente sabe que pode encontrar de novo, vai encontrar de novo, mais cedo ou mais tarde. se a gente fizer o trabalho da gente, então, com certeza, mais cedo do que a gente pensa. Quando eu digo fazer o trabalho da gente, é ajudar o outro, dar a mão ao outro a seguir no mesmo padrão que a gente. Se a gente já teve algum aprendizado e ele ainda não teve essa oportunidade, cabe a gente mudar isso, ajudar. Não é definitivo, é momentâneo, né? A gente tem que se lembrar que tá do outro lado, mas não tá apartado de nós. pensamento é energia, é vibração, reúne a gente, né? Por isso que muita gente já passou pela experiência, eu já passei, de, por exemplo, sonhar com entes queridos que já desencarnaram, provavelmente, conversaram. O espírito é mais feliz no espaço do que na terra. Então, olha só, é de um egoísmo enorme você ficar choramingando porque o outro partiu pra uma situação que pode ser melhor que a tua. Aí vem meu filho, que tem 17 anos, mas que tá na doutrina desde a barriga, vira pra mim e falou, é, né, mãe? Você tá falando isso, tudo bonitinho assim, mas é porque você não tá contando com um umbral, né? Aí eu digo, ô, meu filho, olha só, não existe um umbral definitivo. Se existisse um umbral definitivo, a gente estaria retornando à ideia de inferno. Umbral, como o nome diz, é pra você espiar. Espiar é tirar de você tudo aquilo que você carregou, você mesmo carregou de errado. Depois você sai dessa situação e encontra quem tem que encontrar. Então, sim, não tem que lamentar, não. De qualquer forma, vai se libertar. A matéria, no mínimo, no mínimo, traz dor. De todos os tipos. O espírito, quando se entende como tal e já espiou, já tem a possibilidade de não sentir pelo menos isso. a paciência espera nos prepara para o reencontro. Olha só, a condição para a gente lidar com a saudade é exatamente entender isso. Entender que, em algum momento, a gente vai reencontrar. Bom, vou fechar aqui rapidamente da saudade. Vou falar só sobre a saudade. Como é que a gente lida com a saudade? Primeiro, revolta e desespero não adianta. Então, para que ter? vai melhorar a saudade? Eu não estou dizendo que você não pode chorar. Tem tal, dando agora na internet, eu não sei se vocês já viram, um videozinho daquele canal Amigos da Luz, foi, eu acho, desse sábado, né? espírita não chora. E aí, ela vê o pai desencarnado e o cara chega, eu vim aqui para te consolar. Não, está tudo bem, está tudo ótimo, eu não preciso de nada. E aí, ele vai mexendo, mexendo, que no final, ela acaba chorando, botando para fora. É mentira, quem disse que espírita não chora? Espírita chora. Espírita não passa o resto da vida chorando. A diferença é essa, né? Nós estamos na matéria, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos a separação, o que não pode ficar arrastando aquilo ali como se fosse uma bola de chumbo atrás de você, oh, porque ele morreu. Não, ok, luto é necessário, mas luto não é eterno, luto é finito. Acabou o luto, segue em frente. Não adianta também ficar pensando no cara só nas coisas de cor de rosa, mas também não pensa só naquilo que foi de ruim. Não é a forma. Dizer assim, ah, mas também não prestar. Não, não é por aí. É entender um ser humano igual a você, com acertos e erros. Foi bom? Ótimo. Pensa no que foi bom. Né? Para os familiares que desencarnaram antes, o valor, ai gente, isso aqui é ótimo, não preciso nem ler o resto. Isso aqui é o seguinte, a gente diz assim, fulano era tão maravilhoso, meu pai era tão maravilhoso, meu pai isso, meu pai aquilo, mas não faz nada do que o pai ensinou. então faz uma coisa diferente, não fala que o pai era maravilhoso, mas faz tudo aquilo que de bom o pai te deu como ensinamento modelo. Essa é a forma de homenageá-lo e não botando flor ou falando que é maravilhoso ou fazendo homenagem, tá? não vira anjo guardião. Gente querido desencarnado, desencarnado não vira anjo guardião. Tem gente que começa, ai meu paizinho me ajudou, ai minha mãezinha me ajudou. Gente, a criatura às vezes está lá, ó, pelejando com os próprios desafios, né? Dela como desencarnada e você está aqui querendo pegar. É a nossa mania de querer pegar o nosso peso, o que é da gente, a nossa responsabilidade e, né, terceirizar. Não rola, gente. Deixa a criatura seguir o que precisa seguir, tá? Bom, vou passar por isso aqui, mas isso aqui é o que eu quero dizer para vocês. A lógica divina, a lei divina é tão perfeita, tão perfeita, que o que que ele faz? Parem para pensar assim, tudo bem que a minha cabeça é meio matemática, mas mesmo que não tenha a cabeça matemática, faz esse raciocínio junto comigo, olha só. Se a gente, a cada encarnação, tem uma parte com a gente, na família, que a gente conhece e pelo menos, pelo menos, umzinho que a gente não conhece, a cada encarnação a gente está expandindo a nossa malha, concorda? A cada encarnação está vindo umzinho diferente, a cada encarnação a gente está conhecendo, mais um, desenvolvendo mais um afeto. No limite, lá longe, lá no infinito, quando a gente já tiver reencarnado uma porção de vezes, o que que vai acontecer, gente? Eu já terei encarnado na família de cada um de vocês. todos nós, todos nós, em algum momento, já teremos encarnado na família uns dos outros. É a pedagogia divina nos ensinando a ser irmãos, a descobrirmos e a sentirmos, de fato, uns pelos outros, o amor fraternal que Jesus, há dois mil anos atrás, nos ensinou. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família estreitos aos sociais. Eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Obrigada pela paciência.